Tocar na universidade sempre é um prazer, para o público universitário é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar porque eu participo já do 12 e 30, eu toquei aqui em 98. Então já tem muito tempo já que eu toquei aqui, certa vez quando tenha começado 12 e 30, mas diz que 12 e 30 começou um pouco antes. Hoje traz uma coisa muito mais, um show totalmente diferente, é autoral. Na verdade ele é até parecido com o outro show que eu fiz, nesse mesmo show, já tinha feito aqui no ano passado. E ele é um pouquinho coisa diferente, algumas músicas a mais, outras a menos. Mas o show se mantém na mesma linha. Este samba é pra você 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 Para a gente se alegrar Para a gente ser feliz Além do que se sabe Além do que se disse Pra nunca mais chorar Só se for de tanto amor Só se for de tanto amor Este samba é pra você Este samba é pra você Para nunca mais chorar Só se for de tanto amor Para que tudo se encaixe Em nada que se mova Para nunca mais 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 Este samba é pra nunca mais Para nunca mais Este samba é pra nunca mais E desiste da tua batalha Já é tempo de se consertar O que não foi tão bom assim O tempo de querer já é Mas nada nessa vida Mas nada nessa vida Se esquece o que se fez Que bom saber Que você tá disponível Nesse espaço Ah, mas quanta paz a procurar Lamento não poder te ajudar No tempo certo No tempo certo No seu momento Na velocidade Que a vida vai se levantar No tempo certo No seu momento Na velocidade Que a vida vai se levantar Volta pra nunca mais Volta pra terra Volta pra terra Que tem gente Que te quer Não desiste Da tua batalha Já é tempo de se consertar O que não foi tão bom assim O tempo de querer já é Mas nada nessa vida Se esquece o que se fez Que bom saber Que você tá disponível Nesse espaço Ah, mas quanta paz a procurar Lamento não poder te ajudar Se levantar No tempo certo No seu momento Na velocidade Que a vida vai se levantar No tempo certo No seu momento No seu momento No seu momento Na velocidade Que a vida vai se levantar Ah, mas a vida lhe aprontou uma rasteira Mas se atenta Que a poeira só levanta Quando o santo tá de bom humor Que a vida vai se levantar No seu momento No seu momento É isso aí, pessoal Queria muito agradecer Foi um prazer enorme estar aqui na UFSC Mais uma vez No Projeto 1230 Queria agradecer aqui imensamente Meu amigo Marco Valente Pelo convite mais uma vez Ele sabe o quanto eu gosto de estar aqui Muito obrigado, pessoal do som Pela atenção Meus amigos aqui Grande Jorge de Farias No trompete Meu querido Matheus Romero No baixo É isso aí Vai lá no Youtube, galera Tá tudo lá Vitamina dos Sons e Ideias 2003 Contas a pagar 2011 Se é nesse mundo 2015 Vai lá, tá tudo lá Pra ouvir, baixar Fica à vontade Vídeos e coisa e tal Desejo tudo de bom pra vocês Uma excelente semana Um final de semana E até a próxima Vamos fazer o distraído Temos aqui a presença do nosso grande e querido Alain Grande Alain Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Parado num canto, olhando e reparando Sentado no banco, pensando e observando E só pensar me faz agir Pensar no que os outros estão pensando Olhando o que estão olhando Fazendo o que não se sabe dizer Olhando o olho eu vou olhar para o olho do homem Parado num canto, olhando e reparando Sentado no banco, pensando e observando E só pensar me faz agir Pensar no que os outros estão pensando Olhando o que estão olhando Fazendo o que não se sabe dizer Olhando o olho eu vou olhar para o olho do homem O olho eu vou olhar para o olho do homem Parado num canto, olhando e reparando Sentado no banco, pensando e observando E só pensar me faz agir Pensar no que os outros estão pensando Pensar no que os outros estão pensando Olhando o que estão olhando Fazendo o que não se sabe dizer Olhando o olho eu vou olhar para o olho do homem Parado num canto, parado num canto Parado num canto, olhando e reparando Sentado no banco, pensando e observando Pensar no que só pensar me faz agir Pensar no que os outros estão pensando Pensar no que os outros estão pensando Olhando o que estão olhando Fazendo o que não se sabe dizer Olhando o olho eu vou olhar para o olho do homem O distraído é a única cabeça pensante Pensar no que os outros estão pensando O distraído é a única cabeça pensante Pretendo do local Música Muito obrigado, galera. Até a próxima. Foi um prazer. Até.